E aí firma, como é que tá o parque dos monstros aí? Tá suave, tá ligado? Mas aí, neguinho acha que a nossa inocência ainda tá aí? A inocência já se foi, tá ligado? Mesma sintonia, bipa, pipa, desembole na rua A inocência foi simbora Mesma sintonia, VDM e parque dos monstros falha Os moleque pega, pega Escuta o grave da sua voz, a inocência não é mais a mesma Os tempos já são outro, bate pra puta carreta De bobo não tem nada, a inocência já se foi O implatão de hoje já não é mais pior De Picasso vem madame, gente até que vem um chame Praça quente, vai na reta, se pinta a vaca dos homens De corola vem pipoca, tanga, bamba, playboyzão A inocência de ontem tá de furado na mão De tocaia até os real, os primas, cunhados Irmão de cima dá o aval e o pão de carta Quantos moleque já te partiu dessa pra pior? Quantos que tão no grato, quantos que tão no pó? São tantos, foi tantos e por tantos que hoje canto Só mostro de rasga lata com a inocência de malandro Vai pensando, volta ao tempo 15 anos atrás Eu tava tipo church matando, zap com a ilha Eu não murro em ponta de faca, eu murro em ponta de perro Nada bobo eu, na ação de luba de ferro Dizem que continuo com a inocência, faço conversa Faz o teste doido que bolinha vai na reta Qual que é o moio, na cadeia sem massagem, na rua é sem dar boi Qual que é o moio, qual que é o moio Só progressa e vida, CTS, A2F2 Qual que é o moio, qual que é o moio Na cadeia sem massagem, na rua é sem dar boi Qual que é o moio, qual que é o moio Essa beca é inocência de cês pivete já só Vitalismo no sal, coloca féu na colmeia Em meio ao formigueiro, tamanduá perde as perna Botinha Robocop, no carro de mensagem Pelim maciço de cima e eu de balacarro na nave Fiaf no pop, passa mal com os clã A vida do formigueiro é trocar chumbo com os rotã No covil, a bala-fal, derruba macaco do galho Reboleta, boa, pastor alemão, perde o faro Bolinha na reta, no rato de mó cobalinha Em papel de alumínio, cápsula de pó Não bizóia meu corre, cabeça de lata É aí que entra o crime e tamanduá abraça Cai no fio, no canivete suíço lá no cat Toma balaço, o dia cai mais cedo, vai dormir Os formiga não brinca, o estado é febreu Cachorro louco, raivoso, fugitivo do seu canil A escola é de bandido, prof e marginal Oficio é ser formiga, menestrel de parafal Ninguém viola nossas leis, se pipoca é descabelo Pois essa é a vida do formigueiro Amigo da onça que corre com javali Obeliques do clima e tem presente pra ti É freques na banca, é um paus do Bagdá Boca de buceta, cuidado com o paladar Na rua as raiabusa, as lobas de promada Essa máfia vincula, boca de caçapa Ciper na matraca, vilão de sucursal Empata no de seco, quem tem um olho é louco mau Falsa profecia, de um falso messia Tudo as traídoras de chapéu na guilhotina De L.T. não vinga, sigo a vó dos primas Pra jogar no covil e deixar os restos pras formigas Com as faces de um homem só, palastrão Denunciante de lojinha do 15 e da facção Cuidar da amizade, com a cruz que carrega Hoje em dia de nada vale, as trinta moeda Falhaço com lecote, coleciona distintivo Os bandola, coleciona cabeça de falsa amigo O frio, os tambor, escute tele-espectador Abra as cortinas que o espetáculo começou Cor de nome Bela, parte Pink Pete Toda banha da shopping, peça de vitrine De Louis Vuitton, trajet na boca Me diz I love you, a vaca deu a louca Ela que é o bandido aqui, uma noite e nada mais E o bandido quer a senha, do copo e do papai Eu que sou a ponte onde ela joga as moedas Contra esse papel você consegue até o cabaço dela Patricinha viciada, mata a aula da faca Pra dar um pano raio e um estrago numa fua Patricinha viciada, gasta toda sua mesada Nas balinha, nos lança, nos redbook, te dá asa De jaco, de camurça, lá vem ela De blush, botox, a pinaflã não é plebeia Tem personal trainer e alfaiate 4 e 20 é brawl e fight na hidromassagem Na chala de nudismo, não rola TPM A vermelha, a calcinha, não tem chantilly com creme A Patricinha quer me tem, me tem, me tem Vou dormindo quase errado até a certa aparecer 190 é discado e atividade é pesada Os ratos cinza na bota, estraga nossa balada Vem a mil, vem a mil De brazo é quatro portas, na calada da noite O baculê já é da rota Mete a mão no meu saco, joga minha bombeta no chão Não acha nada no meu bolso e já quer meter a mão A rua me ensinou a não ficar calado Se eu não devo, não tremo, se eu devo Saio voado, gangsta Até a última gota de sangue que vai escorrer do corpo De um gambé fulminante Conexão de bandido, atividade pesada Sem pó, toca, sem caô, atitude aqui não falta Quem semeia vento, ó, colhe tempestade Quem cultiva o bom rap Tem o Berabe Canápolis A poesia de Minas vai além do alcance É nóis calando a boca de quem falou que nóis tava distante São seus olhos invejoso, é seu olho gordo Que almeixou nosso fim e azedou nosso moio Voz consciente, CTS Só fortalece Forta vozes de Minas que não troca gato por lebre Na cova dos leões das areias pra não cair Se é pra guerrear, seu quartel vou implodir Só deixo de cantar quando meu caixão descer Atividade pesada, conexão de MG Tem do mato seco, bandido não gosta Bandido ama, três na night brindado Brindando e curti na lombra Escama, pasta, mão, whisky com gelo pra trinca É extrema função, atribu de três na matina Monstros que brilham no opusco Opacos contra pé de bosta que veste o luto Pois nóis é banda mesmo É dona na cama É brinde pros drama Escama pras damas No bar, brilhar gel Catatão na unha Na quebra, na lojinha Falcão na madruga No moco as nabe As peças aniquiladas Na night somos três por três Então desce três geladas As banda quer pó, quer raio Quer degustar do alecrim Quer roletar de carretos Esquia na neve de patins Aqui é os bandido, o ice e cão Sai do meio Queima função, CTS Nada mais, nada menos que Bang monstro Onde os moleque importam as marcas Bang monstro Estica, escama e corta as cartas Fique banda, fita quente Não é balela e nem viagem No prata cai jatinho Com cem quilo de pasta base Bolo informado, plano bolado Esquematizado Caiu a Babilônia toda no meio do mato Não é pó, toca O que nós relata Ratatata VDMS Tá cheio de Bagdá Monstrão na quina Falcões nas corrutelas Papelotes Arma de corte O sentimento que revela Ocasião fez o bandido Vejo que não é lombra O monstro que vive dentro de cada Leque de cada banda Ocaida, Talibã Ramal, Paquistão Descendente deles CVP, CC A facção É o crime ditando as regras Punindo os capa É os monstro que tá no rap No bom sentido da palavra Dose de rum, roi Torpecentes que te faz viajar Os heróis na bota E os capa preta Doido pra condenar Ossos do ofício Bagulho sigiloso Lojinha em movimento Comércio que dá um tom Bang louco Mafioso com aniquilada E os formiga trampando em busca dos papel Que abre alas É tenso Saber que a paz aqui já faleceu Que o bang é monstro Só quando cita com Deus Brinquedo que mata Pistola automática Budogue encromado Faz estrago na face do capa Máquina de dibuia Bambambam Peito de aço Três janelas canelas Cê quecoa e faz arregar Taboão VDM O decreto foi lançado Que é cão puxado E bolinha na reta Do arrombado Ratabou Brinquedinho criminal Em tratec 762 Parabelo Parafau Batilda King Cobra Lanche É serbal TPPK MM9 Pistoleta FNP Ponto Noventa Edson Rossi Magno Grock Brinquedinho que mata E o nome é revolver É bala por bala É pente por pente Vai correr ladrão Ou vai ficar na minha frente Só no mosca Cuidado com o pá Do ratatá E nem vacila Com os brinquedinho de mata Os calabouços do ódio Dante disse eu me curvo Mas morra prisão perpétua Não almejo luto Cadeia penita Um labirinto sem saída Trevas Babilônia não caminhem Sob essa trilha Magedon Caos total O local turbano O inferno Fúnebre Fulminante Tranca selada Sem honra o mérito O cliente joga No calabouço No x No corró Na cadeia Na prisão No presídio No xilindró Não vá de alegre No bagulho Porque o banco é mais que louco Por mais que afirma Seja forte A polícia Que ganha o jogo Leva a fatia maior do bolo Põe medalha no peito E na favela Mãe de luto Derrama Lágrimas no enterro Vejo os moleque De 12 e de 13 Com ferro Nascer de Deus Pro arrebento Pra sociedade Um criminoso Pra polícia Mais um detento Isso é Se não for morto Vítima de mortandade O calabouço é sujo Cheio de ratos Em vez de portas grátis E os fortes sobrevivem Pois é a cadeia do dia Atrena, adão Estupador, traficantes Homicidas Funja do calabouço Das correntes Da senzala Da burguesia Racista Da polícia E dos escravocatas Os alcatras Não caminham Sobre trevas Se curva e dá Masmorras Da babilônia Em forma de cela Repita de Cristo Caçadores da trilha sonora Do beraba ao prata Do mundão pra fora